Você já pensou se você está correto com Deus? Se você está ok com Deus? Se está tudo certo? Se você tem feito tudo? Porque um dia você vai se deparar com a morte. Um dia nós fecharemos os olhos nesse mundo. E o que vai acontecer depois? O que será de nós depois? Será que nós temos essa certeza, essa convicção de que tudo o que fazemos ou deixamos de fazer está certo para com Deus? Percebidos, certa vez um personagem muito ícone da palavra do Senhor também fez essa pergunta em seu coração. Ele se preocupava em fazer tudo muito certo, mas ele tinha suas dúvidas. Então ele vai procurar o Senhor Jesus. Imaginem a oportunidade de ter uma conversa como a gente dizia, tete a tete com Jesus. E essa história que repercute nas nossas vidas até hoje, essa resposta que Jesus Cristo deu a esse homem, tenho certeza que vai responder muito aos nossos corações essa noite. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 em diante. João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Para que a gente possa meditar nessa história. E eu quero facilitar a sua vida também. Quem sabe você que está aqui pela primeira vez, você vai poder acompanhar a leitura desse texto comigo aqui no televisor. Havia um fariseu, olha o nome dele, Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Duas características aqui que eu já quero apontar desse personagem que nós vamos analisar hoje. O nome dele era Nicodemos, mas ele é tido como fariseu e um dos principais os judeus. Na verdade, os fariseus você já deve ter ouvido falar e muitas vezes a gente usa até esse termo como pejorativo. Ah, seu fariseu. Ah, teve atitude farisaica. Com uma atitude ruim. Mas os tempos de Jesus, os fariseus eram renomados por terem sua vida totalmente correta. Porque o trabalho deles era cumprir a lei em cada detalhe, cada vírgula, cada detalhe da lei eles cumpriam. Então se você chegasse para um fariseu hoje e perguntasse para eles, qual que é o seu trabalho? Ele responderia para você, fazer tudo certo. Fazer tudo correto. Ser bom. Esse era o trabalho dos fariseus. Provavelmente teríamos fariseus frequentando a igreja. Provavelmente os fariseus seriam grandes líderes até porque você olha para a vida deles e infelizmente o ser humano só consegue ver o exterior das pessoas. E você veria pessoas com ética, moral, buscando estar corretos diante de Deus. Esse era Nicodemos. Mas não só isso, Nicodemos também era uma autoridade entre os judeus e outros textos. Você vai entender que ele fazia parte de um grupo que era um tribunal religioso chamado Sinédrio. Onde apenas 70 homens, 70 anciãos, entre sacerdotes, fariseus e outros homens compunham esse tribunal das causas religiosas dos judeus. Você vai lembrar que o Sinédrio foi o grande responsável por encaminhar Jesus a ser julgado por Pilatos até chegar a ser condenado a morte e morte de cruz. Na verdade, você vai entender quando você lê a Bíblia que os fariseus, e eu coloco o Nicodemos aqui, não gostavam nem um pouquinho de Jesus. Por quê? Porque para os fariseus, eles eram as melhores pessoas e o restante era pecador. O restante não valia a pena nem mesmo mencionar, era uma raça inferior, porque somente eles, os fariseus, buscavam estar corretos diante de Deus. Mas Nicodemos não podia negar, Jesus era diferente. Jesus disse primeiro que era popular. Onde Jesus estava, tinha muita gente. Jesus fazia milagres, nenhum fariseu fez milagre. Nenhum membro do Sinédrio operava milagres. Ele ouvia falar e viu um homem que não enxergava, no outro dia estava andando nas ruas em plena vista. Um homem que não andava, no outro dia ele encontrou andando na rua. Tudo porque Jesus operou milagres. Ou seja, para Nicodemos, Jesus era uma figura incompreensível, mas intrigante. E é o que acontece no próximo versículo. Versículo 2, então Nicodemos veio a Jesus à noite. Olha que detalhe, Nicodemos foi procurar Jesus. Havia um questionamento dentro do coração de Nicodemos e ele pensou consigo mesmo. Provavelmente Jesus tem essa resposta, porque é inquestionável. Eu não posso negar o que Jesus, o que Deus tem feito por intermédio desse homem. Para ele era apenas um homem. Então ele como uma figura popular, fariseu, membro do Sinédrio. Nenhum desses membros, essas pessoas gostavam de Jesus. Na verdade, você vê na Bíblia, nos evangelhos, que em vários momentos, os fariseus e os membros do Sinédrio tentaram matar Jesus antecipadamente, antes mesmo de chegar à cruz. Mas aí ele chega e tem dentro do seu coração o desejo de se encontrar com Cristo. Mas ele não poderia fazer isso à luz do dia, então ele faz à noite. Imagine aí você com o encontro particular com Jesus, hein? Com certeza você teria questionamentos, dúvidas, ou adoração ao Senhor. Você desfrutar daquele momento é seu particular e Nicodemos, preste atenção, Nicodemos teve esse privilégio. E olha só o que ele fala. Mestre, sabemos. E olha só, ele não fala, eu sei. Ele fala, sabemos. Nicodemos aponta claramente que no meio do grupo de fariseus e do Sinédrio, haviam pessoas que compartilhavam da mesma ideia de Nicodemos. Talvez, Jesus seja realmente quem ele diz que é. Sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, é claro. E ele chega, mestre, outras versões, rabino, ou seja, grande professor, grande instrutor. Eu considero você no mesmo nível que eu, Jesus. As pessoas podem não considerar, mas eu estou te elevando a mestre, a rabi, ao grande instrutor, professor. É inquestionável que Deus está contigo. Ele chega. Na verdade, evidencia um grande erro da vida de Nicodemos. Muitas pessoas entendem e compreendem Jesus apenas como mestre, apenas como instrutor, alguém que veio dar boas ideias, bons estilos de vida. E não há nada de errado se você não é cristão, aplicar os ensinamentos de Jesus, porque isso já vai dar grandes resultados na sua vida. Mas Jesus não veio só para isso. Cristo veio para outra coisa. E ele deixa bem claro no próximo versículo, quando ele fala para Nicodemos. Em resposta, Jesus declara a Nicodemos. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus é direto. E na verdade, Jesus responde uma pergunta que ainda não foi feita. Jesus responde as perguntas do coração de Nicodemos que nem mesmo ele ainda formulou. Porque Jesus já conhece o nosso coração. Sabia que tem muitos momentos em que Jesus responde os nossos questionamentos antes mesmo deles chegarem à nossa boca? Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece as suas dúvidas. Jesus conhece as suas limitações e as suas lutas. E para Nicodemos, ele sabia bem certo que Nicodemos queria saber se o que ele estava fazendo estava correto. Se havia alguma coisa da lei que ele estava deixando de lado. Alguma coisa que ele tinha que dar ênfase. E Jesus fala, olha Nicodemos, não é bem isso. Porque se você quer ver o reino de Deus. E para você ver o reino de Deus é cumprir a lei. Você precisa nascer de novo. Uma confusão na cabeça de Nicodemos, como assim nascer de novo? E o evangelho de João, você vê Jesus colocando várias figuras de linguagem. Quando ele chega para a mulher do poço, você lembra? Olha, eu tenho uma água, se você beber, você nunca mais terá sede. E ela pensa que é a água do poço. Mas era ele mesmo. Quando alguns versículos anteriores, esse texto que a gente está lendo. Quando Jesus olha para o templo e fala, esse templo será destruído. O templo demorou décadas para ser construído. E ele falou assim, quando esse templo se for destruído, eu reconstruí em três dias. E as pessoas achavam que era das pedras do templo que ele estava falando. Mas o evangelista, o autor do evangelho de João, deixa bem claro que ele estava se referindo ao seu próprio corpo. Que depois de três dias ele ressuscitou. Ele usa várias figuras. E aqui é mais uma dela. O nascer de novo. Mas as pessoas não compreendem de forma direta. Ele fala, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Sabe por que Nicodemos não entendia? Por causa disso aqui, ó. Nicodemos. Próximo, por gentileza. Nicodemos mora na terra dos resultados. Na terra do trabalho árduo. Na terra do cumprimento das regras. Ele tinha que fazer alguma coisa para merecer. Nicodemos mora na terra da performance. Ele precisa fazer alguma coisa para chegar a Deus. Ele precisava se abdicar de alguma coisa ou fazer outra. E você sabe que os fariseus eram cheios de truques para encontrar brechas na lei. A lei era muito rígida. Por exemplo, ao sábado você não podia fazer nada. Tinha algumas limitações. Uma coisa muito curiosa que eu li foi o seguinte. Que na época eles precisavam fazer vários nós. Hoje a gente não precisa fazer nó, né? Mas eles precisavam fazer nó para pegar água no poço. Fazer nó para amarrar seu animal. Aquelas coisas todas. Eles usavam muito nós. E no dia de sábado o fariseu ou o judeu não poderia fazer nó com as duas mãos. Ele tinha que usar uma mão. Já pensou? Você pode fazer nó desde que você use uma mão só. Quem que vai fazer nó com uma mão só? Mas daí o que eles faziam? Eles sabiam que também na lei estava previsto que as mulheres poderiam dar nó nos lenços que elas carregavam no pescoço. Olha só o que eles faziam. Pô, eu preciso pegar água, não posso dar nó. Pedia para a mulher dar um nó no lenço para amarrar no balde para pegar água do poço. Brechas. Então os fariseus tinham muito trabalho para cumprir a lei. Era muito difícil, era muito penoso. Porque ele morava nessa terra. Nicodemos não entendeu o que Jesus falou. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos ele vem pedindo uma instrução para a mente. E Jesus tem um alvo que é o coração. Muitas vezes a gente pensa que cristianismo é mais um ensinamento. É só ler, aprender, compreender, virar igreja, virar cela e acabou. Não, Deus quer falar também ao nosso coração. E Deus vem com a mensagem ao coração de Nicodemos. Você precisa nascer de novo. É como se Jesus estivesse falando o seguinte. Olha Nicodemos, suas obras não funcionam. Seus melhores resultados não significam nada, Nicodemos, para mim. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Então Nicodemos ficou intrigado ainda mais no versículo 4. Olha só o que ele responde. Como alguém pode nascer sendo velho? Porque os fariseus e os membros do sinédrio já eram pessoas experientes e avançadas de idade. Não eram jovens. Nicodemos não era um jovem. Nicodemos era um homem de avançada idade. E ele fala, como que eu posso nascer de novo sendo velho? É claro que eu não posso entrar pela segunda vez no ventre da minha mãe e renascer. Ele fala algo óbvio. Mas ele pensa, puxa, sabe que bem que seria interessante voltar no tempo. Bem que seria interessante poder voltar no tempo. E é o que eu falo no próximo slide. Imagine você poder voltar no tempo. Imagine a possibilidade de apagar algumas atitudes do passado. Olha só. Poder ter a chance de refazer algumas coisas na vida. De refazer. Você deve falar assim, não, eu não quero voltar no passado, não tenho nada. Não me arrependo de nada que eu fiz. Besteira. Claro que você se arrepende. Sempre tem alguma coisa que a gente erra. Você não é Jesus para não se arrepender de nada. Sempre tem alguma coisa que você fala, puxa, devia ter estudado mais. Ah, devia ter trabalhado mais. Ou devia ter trabalhado menos. Devia ter mais tempo com a minha família. Eu não sei. Alguma coisa que você fala que se você pudesse voltar, você alteraria na sua história. Entre outras, perdas grandes. Algumas perdas de relacionamento. Algum tempo que você perdeu. Que você poderia ter ganhado. Do seu casamento seria diferente. Com seus filhos seria diferente. Num estalo de segundos, Nicodemus pensa na grande possibilidade de poder voltar no tempo. Sabe, Jesus, não seria mal não. Voltar na barriga da minha mãe, renascer. Né? E poder fazer todas as escolhas novamente. E poder fazer grandes aceitos. Mas, Jesus, eu sei que isso não pode acontecer. Por que Nicodemus estava confundindo. Nicodemus, é o seguinte, estava confundindo a proposta de Jesus. Jesus, próximo slide. Jesus não nos oferece um retorno no tempo. No Cronos. Mas um novo recomeço. Cairos. Não, Nicodemus, eu não estou falando para você voltar no tempo. Eu não estou falando para você regredir na sua agenda. Pegar o seu relógio e voltar para trás, a Cronos. Que é a palavra que derivou o cronômetro. O nosso tempo, a nossa agenda. O tempo que nós estamos presos. Jesus dá o Cairos. E você que é membro da igreja cristiana central, sabe muito bem essa palavra que nós usamos. Abessa ela. Cairos. Tempo de Deus. É o momento de Deus. É o Cairos de Deus invadindo o nosso Cronos. Nicodemus, eu não estou falando para você voltar no tempo, Nicodemus. Eu estou falando que ao nascer de novo, o Cairos de Deus vai invadir o seu Cronos. Ele vai fazer uma mudança. Você vai ter a oportunidade não de refazer as coisas, mas de um novo recomeço na sua vida. É por isso que nós podemos falar que aquele que se rende a Jesus Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Completa comigo. E eis que tudo se fez novo. Um novo recomeço. Deus tem um Cairos para mim e para você. Não importa se você seja cristão ou não. Nicodemus, provavelmente como eu disse, seria um ótimo crente. Meio domingueiro. Só vem no domingo. Mas seria uma pessoa de ética elevada. Que realmente estava o coração querendo fazer algo para agradar a Deus. Porque ele não tinha o entendimento claro do Evangelho. Mas quem sabe você não é cristão e está entendendo isso hoje. Quem sabe você veio só para acompanhar o batismo de alguém, a recepção de alguém aqui. E está ouvindo a primeira vez sobre o Evangelho, sobre o que Cristo tem para você. Nicodemus, foi tão impactado quando você vai ser hoje à noite. Um novo nascimento. Mas ele continua. Calma aí, você vai entender. Versículo 5. Responde Jesus, olha Nicodemus, eu digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Acho que Nicodemus deu um pulo para trás e falou assim, agora eu não entendi mais nada. Espera aí. Era nascer de novo, agora água e Espírito. Jesus, isso está complicando demais. Essa conversa às escuras está ficando muito complicada. E na verdade há muitas pessoas que discutem o que é água e o que é Espírito. Quatro grandes discussões estão aqui. Primeira. Muito improvável. Que Jesus estava falando do nascimento natural. Assim como a bolsa rompe na gestação uma mulher e está pronto para nascer aquela criança. É como se fosse o nascimento natural e o nascimento espiritual. Bem pouco provável que Jesus estava falando sobre isso aí porque ele mesmo falou que não era para voltar no vento da sua mãe. Palavra de Deus, porque a Bíblia faz a referência à água como a palavra de Deus que nos lava, que nos purifica. Muito improvável. Não é o batismo por salvação, o batismo não salva. O batismo é um selo exterior de algo que aconteceu no nosso interior. Amém? É isso que as pessoas fizeram aqui, celebraram o seu novo nascimento. Mas sim, fazia referência ao ministério de João Batista, ao ministério que clamava por arrependimento. João Batista, primo de Jesus. Ele foi a voz que clama no deserto. Ele antecipou, ele preparou o caminho de Jesus Cristo. E ele pregava um batismo de arrependimento. João Batista era tão um ícone, tão especial que as pessoas saíam a buscar João Batista no deserto. Não era no centro da cidade. Ele não tinha um ponto de pregação em frente ao terminal rodoviário da cidade, não. As pessoas iam buscar João Batista fora da cidade porque ele pregava algo diferente. Pregava arrependimento. Então quando ele fala isso, Nicodemos imediatamente ele lembra de João Batista. Ele lembra do chamado arrependimento e fala, e entende o que Jesus está falando. Não nascer, não vir do arrependimento, da ação do Espírito Santo na sua vida. Você nunca vai ver o reino de Deus, Nicodemos. Todos nós precisamos do verdadeiro arrependimento que é gerado pelo Espírito de Deus na nossa vida. É uma coisa que nós temos que ser alvo, é da ação do Espírito Santo de Deus que nos leva a nos arrepender mais e mais. A nos esvaziar de nós mesmos, a ter os nossos corações lavados. E a história continua, versículo 6. O que nasce da carne, Jesus continua falando. É carne. Mas o que nasce do Espírito, é Espírito. Não, Nicodemos, eu não estou falando para você voltar no vento da sua mãe porque isso seria carne para carne. Eu estou falando de Espírito para Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. Eu estou falando isso justamente porque você é um homem carnal, Nicodemos. Você não entende as coisas espirituais. Você não está compreendendo. E ele dá uma ilustração maravilhosa. Jesus era o rei das ilustrações e ele fala no versículo 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. É muito interessante que no original, a palavra vento e Espírito é a mesma. Jesus faz um trocadilho aqui. Ele faz um jogo de palavras que no nosso português a gente não consegue entender. Mas Nicodemos entendeu, compreendeu. Ele está falando assim, olha, o vento é soberano, Nicodemos. O vento ninguém manda nele. Se vem um ciclone, as necessidades têm que ser esvaziadas porque não tem como desviá-lo. O vento é soberano, não está sobre o controle do ser humano. Assim é com o Espírito. Você não vê o vento, mas sente os resultados. Você não vê o Espírito, mas sente os resultados do Espírito. Nicodemos, eu tenho algo tão poderoso que é incontrolável para a mente humana, mas é totalmente controlável para Deus. É o meu Espírito que há de fazer você vir experimentar a regeneração. E Jesus Cristo, ele é muito cuidadoso com as palavras. Quando ele fala, Nicodemos, é-vos necessário nascer de novo. Ele tinha duas palavras no grego, porque no português, fazer de novo e fazer de novo é tudo igual. De novo e de novo é igual. Mas no grego, quando Jesus escolhe essa palavra, ele tinha duas opções. E eu quero colocar as duas aqui para você. A palavra nascer, não nascer, de novo. Essa aqui ele tinha duas opções para usar. Uma é palim e outra anotem. Palim é uma simples repetição de um ato. É fazer novamente. Por exemplo, eu vou fazer algo aqui e vocês vão fazer de novo. Pode ser? Vocês me ajudam? Então tá bom, vamos lá. É bom que todo mundo acorda. Fiz isso só para vocês acordarem. Não, estou brincando. Vocês repetiram, vocês fizeram palim. Fizeram de novo. Simples repetição. Agora, anotem também descreve o ato de refazer, porém exige que a fonte original o repita. Por exemplo, não, 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 não. Vocês fizeram palim. Vocês repetiram. Aqui precisa da fonte original. Entendeu? Ó, palim vocês já fizeram. Agora, anotendo. Não, só eu. Volta tudo, vou explicar tudo de novo. Palim, eu faço, vocês repetem. Vamos lá, palim agora, vai. Aí, anotendo. Só eu, só eu, ninguém bate palma. Não, para. Deus revela, Espírito Santo de Deus para esses corações. O seguinte, olha só, gente, não perde a noção aqui. Nascer de novo. Jesus não estava falando palim. Alguém vai fazer de novo. É uma réplica. É alguma coisa que você se esforce, se torna. Não, Nicodemus. O próprio Criador tem que te refazer. As mãos de quem te fez, precisa te refazer. Não é qualquer um, não é nem mesmo você. Você já ouviu no mundo? Ah, eu estou me refazendo. Eu estou me redescobrindo. Não. É Deus, é quem nos refaz. A palavra do Senhor diz que é como o oleiro que nos quebra e nos remolda e nos refaz para sua honra e sua glória. Então, Nicodemus entendeu porque não era simplesmente de novo. Era nascer anotendo. Era o original quem o fez. Então, ele entende e compreende. E ele faz a segunda pergunta no versículo 9. Como pode ser isso? Eu não estou compreendendo. Na verdade, eu até entendi, Jesus. Mas o que vai me fazer? Como é que eu posso me apropriar desse novo nascimento então? E ele continua. Você é mestre em Israel? E não entende essas coisas, Nicodemus? É como se ele estivesse falando. Você estuda a lei. Você estuda a Bíblia. Ainda não compreendeu. Não caiu a sua ficha que a Bíblia fala de mim. Nicodemus. Aseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Versículo 12. Eu falei de coisas terrenas. Eu falei de nascimento. Eu falei de vento. E vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais, do reino dos céus? Como é que vocês vão compreender a maravilha das coisas celestiais e espirituais? Ninguém jamais subiu ao céu. E olha e preste atenção. A não ser aquele que veio do céu. O filho do homem. Aqui Jesus faz uma distinção. Nicodemus. Lembra quando você começou a me saudar como mestre, professor, rabi, instrutor? Esquece. Eu sou filho de Deus. Eu sou Deus encarnado. Enquanto você não se render a essa verdade, Nicodemus. Você vai continuar morando no mundo da performance. Das coisas a fazer e deixar de fazer. E quantas vezes nós aqui passamos tempo na igreja e ainda estamos achando que nós temos que fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Enquanto Deus é soberano e traz um novo nascimento sobre os nossos corações. É o cairós de Deus sobre o nosso cronos. Sobre a nossa história. Sobre a nossa história. E Jesus traz algo revelador agora. Versículo 14. Ele diz o seguinte. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus recobra a mente de Nicodemus uma história singular. Números capítulo 21. Você não precisa abrir. A partir do versículo 4 em diante. Fala dessa história. Dessa serpente de Moisés e tal. Eu vou lembrar vocês. O povo era murmurador. O povo tinha saído do Egito. Estava no deserto, sendo cuidado pelo Senhor. Deus mandava o maná. Todos os dias eles comiam. Deus mandava uma tocha de fogo à noite para aquecê-los no meio do deserto, porque era muito frio. Uma nuvem para cobri-los do calor do sol durante o dia. E eles navegavam ali. Mas eles eram murmuradores. Eles começavam a reclamar de Moisés. Começaram a reclamar de Deus. E certa vez chegaram para Moisés e falaram. O seu Deus, o Deus nos trouxe aqui para morrermos no deserto. Porque não tínhamos túmulos suficientes para nós no Egito. E outra coisa, Moisés, nós não aguentamos mais essa dieta, esse manazinho todo dia. Meu estômago está enjoado. Não tem nada melhor não. Então Deus vem com uma correção feroz para a vida deles. Deus envia serpentes, diz serpentes abrasadoras no meio do deserto. Imagine só. E muitas pessoas foram picadas e morriam pelo veneno daquelas serpentes. Muitas crianças, adolescentes, homens, mulheres morriam. E eles começaram a aclamar por misericórdia. Porque haviam muitas serpentes e muitas pessoas estavam morrendo. E eles clamam por misericórdia e vão clamar a Moisés, que era o intercedor do povo. Moisés clama a Deus. Para que cessem as serpentes. E Moisés, com mais um pouco de paciência, clama a Deus. E Deus fala o seguinte, Moisés. Você vai forjar uma serpente em bronze. Vai colocar numa haste bem alta. Vai pendurar num lugar visível bem alto. E todas as vezes que alguém for picado por uma serpente, imediatamente que olhar para aquele poste, será curado. Nicodemos sabia muito bem dessa história. Fala assim como Moisés fez com a serpente. Importa que o filho do homem seja levantado. A história se passa. A reunião entre Nicodemos e Jesus cessa. Nicodemos volta aos seus afazeres com seus amigos fariseus. Jesus explica essa conversa, sem mesmo entender bem ao certo. Conversa com algumas pessoas ali, meio secretamente, para ele não ser mal julgado. Mas a história conta que lá no capítulo 7, você não precisa abrir. Esses mesmos membros, os membros do Sinedro e os fariseus, tentam aprisionar Jesus. Mandam alguns soldados romanos. E esses soldados romanos não conseguiram pegar Jesus, porque Jesus era diferente. Ele falava com a autoridade. Os soldados voltaram e falaram assim, é impossível pegar Jesus. Ele fala diferente, ele fala com a autoridade. E eles acharam que aqueles soldados não estavam com nada. Mas Nicodemos se levanta naquela ocasião e fala assim, como é que nós vamos prender um homem que não tem direito de ser escutado? Nós precisamos escutar Jesus. Nicodemos já começou a mostrar um coração sendo alcançado por Jesus. Era diferente daquelas outras pessoas. Até que, no capítulo 19, Nicodemos toma uma atitude na sua vida. Sabe por quê? Porque você conhece a história, Jesus continuou fazendo seus milagres, seus sinais, continuou curando e ressuscitou no capítulo 11, Lázaro, que foi a sua assinatura da sua sentença de morte, porque depois daquela ressurreição, houve um alvoroço no meio do povo e as pessoas quiseram matar Jesus a todo custo e conseguiram o mesmo Sinedro, do qual Nicodemos fazia parte, levou Jesus para a frente de Pilatos para ele ser condenado. Pilatos interroga Jesus, não vê nada nele. Havia um homem inocente, mas ele não entendia como que aquela multidão queria tanto mal daquele homem, então ele decide, vou açoitar Jesus até a morte, mas não vou matá-lo para apresentar para o povo, quem sabe eles mudem de ideia. E ele faz isso, Pilatos manda açoitar Jesus, ele chega todo açoitado ali e fala, agora sim eles vão liberar e não. Aquela multidão mais enfurecida ainda diz, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos não tem outra alternativa, não lavar as suas mãos e entregar Jesus a ser crucificado. E Nicodemos estava vendo todas essas cenas. Nicodemos acompanhou e naquele momento em que Jesus Cristo é levantado naquela cruz pelos soldados romanos, com as suas mãos estendidas, açoitado com aquela coroa de espinhos. Jesus, ele entende o que Jesus falava, da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Assim como a serpente no Velho Testamento, na Bíblia, ela é um símbolo do pecado, estava ali estampado para aquele povo, o pecado deles. Jesus, ensanguentado naquela cruz, com os cravos em suas mãos, ele se tomou o nosso pecado, era a prefiguração de todo o nosso pecado, ali castigado em Jesus. E Nicodemos compreende, e volta à mente dele, toda aquela conversa que ele teve, às escuras com Jesus, e tudo se faz sentido. Então ele entende que para nascer de novo, ele precisa de um coração arrependido, que olhe para a cruz, assim como o povo no Velho Testamento olhava para aquela serpente, hoje nós olhamos para a cruz. Quantos aqui olham para a cruz? Aleluia, aleluia. E no capítulo 19, diz o seguinte, depois disso, José de Arimatéia pediu a Pilatos, o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. José de Arimatéia também era um companheiro de Nicodemos, dessa grande turma do Sinédrio. Também era. Com a permissão de Pilatos, ele veio e o levou embora o corpo. Próximo. Ele estava acompanhado de Nicodemos. Olha só, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. O autor faz questão, Nicodemos não é outro homem, é aquele que teve um encontro às escuras com Jesus, aquele que foi ministrado sobre o novo nascimento. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois, José de Arimatéia e Nicodemos, o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado, por ser o dia da preparação dos judeus. E visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Agora Nicodemos não se importava mais. Nicodemos tinha entendido. Ao ver Jesus sendo levantado naquela cruz, ele entendeu o Evangelho, ele compreendeu, ele entendeu que ele precisava nascer de novo, que ele precisava abdicar dos seus grandes feitos, dos seus méritos, porque apesar dos seus desméritos, ele seria salvo em Cristo Jesus. E agora não mais secretamente, ele se une ao seu companheiro, desertor dos fariseus, desertor dos membros do sinédrio e toma o corpo de Jesus e o prepara para ser colocado no túmulo. Havia esse costume, enrolava em faixas e colocava um enguento sobre o corpo, quase para mumificar aquele corpo, para que ele pudesse durar muito mais tempo e o colocaram no túmulo e o selaram. Passou-se sexta-feira da morte de Jesus, passou-se sábado, domingo Jesus ressuscita. Sai a notícia na rua, viram Jesus vivo, viram Jesus vivo, Jesus está vivo, outras pessoas o viram e começaram a testemunhar que Jesus estava vivo entre eles. Fico a pensar que Nicodemus quando ouviu isso, ele deve ter dado um sorriso no canto dos lábios, da boca e pensado em toda a conversa que ele teve com Nicodemus. e ele pensou nascer de novo, hein? Quem diria que Jesus começaria por ele mesmo? Esse é o grande nascimento que Deus tem para a nossa vida, não só agora, mas a ressurreição, onde nós vamos ter mais dores, onde nosso corpo vai ser glorificado, onde a gente não vai tomar mais remédio, onde nós vamos ter mais diagnóstico ruim, nós vamos poder andar, podemos ter corpo perfeito, restaurado, assim como Cristo teve, porque ele venceu a morte. E Nicodemus saiu das escuras para tomar uma decisão pública por Jesus, assim como as pessoas fizeram aqui nessa noite, tomando uma decisão pública por Jesus, a pública profissão de fé. Mas a conversa de Jesus não parou por aí, versículo 16, porque Deus amou, vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Um dos versículos mais famosos da Bíblia, certamente você o conhece, foi revelado para esse homem, Nicodemus, que verdade profunda do Evangelho sobre as nossas vidas. Eu não sei a sua situação, se você se identifica tanto com Nicodemus, que você está cego pelos seus afazeres, e se esquece que a realidade é outra, é o novo nascimento soberano do Senhor sobre o seu coração, ou quem sabe você está aqui pela primeira vez, está começando a entender o Evangelho, e você quer esse novo nascimento sobre a sua vida. Faça como Nicodemus, olhe para a cruz. Tome posse pela fé do sacrifício de Cristo naquela cruz. Se renda a Ele, porque Ele tem novidade de vida para você. Vida com Cristo, não é ter vida monótona, é ter novidade todos os dias. É abrir um sorriso, mesmo quando você passou uma noite de lágrimas, porque a Palavra do Senhor diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É enfrentar as dificuldades, mesmo quando os seus pés estão tremendo, porque você sabe que você não está sozinho. Porque nós somos guiados pelo Espírito. Assim como o vento, nós não podemos controlá-lo, nós não podemos vê-lo, mas nós sentimos os seus resultados. Amém? Pai, obrigado Senhor por essa noite. Obrigado Pai por tudo que o Senhor fez nesse culto maravilhoso, culto de colheita, culto de vitória, culto glorioso. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida de Nicodemus, e tem feito nas nossas vidas também. Pai, nos rendemos a Ti totalmente. Te louvamos por aqueles que já confessam a Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas, nos ajude ao Pai a nos sintonizarmos contigo, a deixarmos de lado os nossos afazeres sem propósito algum, mas que possamos fazer sim o bem, mas para te glorificar como resultado da nossa salvação. Mas aqueles que são em nosso meio, quem sabe, ó Pai, que ainda não tomaram a decisão por Cristo, que essa noite seja a noite de salvação. Assim como o Senhor entrou no coração de Nicodemus, e causou uma grande transformação na vida dele, a ponto dele tomar o seu compromisso publicamente, ao sepultar o seu corpo, mas eu creio que ao celebrar a sua vitória sobre a morte também, que possamos ver pessoas nessa noite, se comprometendo contigo também, essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém.